E aí, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, hein? Vamos lá? Olha o que eu tô trazendo hoje. Olha essa dica aqui, gente. Olha que coisa mais linda do mundo. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Eu recebi uma foto de uma cliente tem mais de uma semana, quase duas semanas, pedindo, tá? Um arquinho assim. Aí vamos nós, né? Traz da inspiração, né? Aí eu descobri o canal da Fê, tá? Fui lá, vi ela dando todas essas dicas aqui, ó, maravilhosa, tá? E ela dando crédito à inspiração, que é a Ludmilla da Lazzaredo, gente, tá? Então vamos dar crédito a quem por direito, tá? De parabéns. Eu fiquei encantada. Tanto que eu estou chamando de Tiara do Jardim Encantado, que vai ser o tema dessa aniversariante aqui, ó. Olha, fiz algumas modificações pequenas, né? Que a gente vai se adaptando a nós, tá? E tá aí. E vamos lá. Agora eu já tô aqui trazendo pra vocês. Por quê? Porque eu tô apaixonada nela. Então, essas borboletinhas aqui, eu sou apaixonada nela há bastante tempo, tá? Desde que eu trabalhei pela primeira vez. E ela dá aquela sensação, aquela realidade do 3D. Parece que ela tá batendo as asas mesmo, entendeu? E tudo que coloca essa borboletinha fica lindo. E que borboletinha é essa, ó? Ela é maravilhosa. Essa daqui veio da Claudinha, tá? Claudinha Fitas de São Paulo. Tá vendo? Ela tem duas asinhas, ó. É linda, tá? Nós vamos trabalhar com duas borboletinhas. O arquinho, eu já encapei, escolhi encapar com essa fita, né? Essa cor, tá? Vocês estão aí que me perguntam. Onde tem esse arquinho rosa? Tanto a Claudinha, quanto na Pintando e Embordando tem, tá? Esse aqui veio da Claudinha. Então, ó. As flores, que tá super em alta, tá? Aqui eu já deixei até montadinho, como eu vou mostrar pra vocês. E os brilhinhos, gente, tá? Essa coisinha aqui mesmo. Lili, o que que é isso? Vou mostrar pra... Pera aí. Pedacinhos de manta sobra. Que, aliás, na mão da gente, nada se sobra. Tudo se aproveita. E como que eu faço? Ó, eu pego aqui no meio, em duas fileirinhas, faço isso aqui, tá? Pera aí, deixa eu tirar a sujeirinha aqui. Aí, bato pra ele soltar esses ferrinhos, tá vendo? Aí, o que eu faço? Ó, deixa eu aproximar bem pra vocês verem. Eu coloco isso aqui até em laço, tá? Eu tiro o plástico e corto assim, ó. Tá? Olha lá. Ele fica assim, sem plástico nenhum, tá? Aí, ó, viu? Sobrou. Eu tiro o excesso do plástico. Aí, depois, eu vou cortar ele, ó lá, ó. De um jeito, tá? Que saia sem o plástico. Deixa eu tirar uma pra vocês verem, ó. Ó, viu ali? Ó lá. Tá vendo? Isso aqui. Isso aqui, todo mundo usa. Dá pra aproveitar bastante pra colocar em diversos pontos. Agora, vamos lá. Aqui, eu vou escolher a altura que eu quero a borboletinha. Então, eu vou botar uma flor. Mais ou menos, em que altura que eu coloco? Ó. Eu pego aqui, tá? Tá vendo? Bem na lateral aqui. E vou colocar uma florzinha, tá? Desse jeito aqui, como a borboleta é rosa, eu vou colocar primeiro a azul. Então, vamos lá. Uma gotinha de nada, porque essa florzinha vai ficar no meio. De cola, aí, eu vou colocar uma florzinha fazendo isso aqui, ó. Pra ela também dar o efeito 3D, tá? Ó. Vamos lá. Ó lá. Ela vai ficar desse jeitinho aqui que eu quero que ela fique, tá? Tá vendo? Agora, nós vamos aplicar a primeira borboleta. E a aplicação dela é dessa forma aqui, segurando as asas. Cola quente, tá? Aí, eu vou colocar essa borboleta virada pra cá. Ó lá. Agora, nós vamos fechar um pouco assim. Ó. Isso aqui. Vamos soltar uma asa da outra, tá? Eu vou fazer essa borboleta depois também de tule, tá? Pra quem tem dificuldade de achar. Olha ali. Viu? Fica maravilhosa. Aqui, nós vamos colocar um brilhinho. Então, ó. Cola T6000 e 7000. Só não repara a minha. Porque eu vou aproveitando ela até o final, tá? E hoje eu só tenho essa daqui. Então, ó. Prontinho. Agora, eu vou pegar com esse pauzinho aqui. Vocês me perguntaram num vídeo aonde que vende, gente. Loja de biju vende, tá? A maioria das lojas que trabalham com biju tem esse pauzinho, tá? Ali, ó. Coloquei. Agora, nós vamos aplicar a próxima borboletinha, tá? Então, vamos lá, ó. E eu vou colocar ela ao contrário, tá? Essa foi pra esse lado. Essa vai ser para este. Então, ó. Vamos lá. Fazer o mesmo processo, ó. Tá? Primeiro, você vai colocar com as duas, com as quatro asas. Depois, você vai colocar assim. Olha que lindo que fica, tá vendo? Agora, nós vamos começar aqui, ó. A aplicação aqui, branquinha. Igual foi feita ali no meio, tá? E nós já vamos para aquela que faz a junção das três, tá? Então, ó. Vamos abrir a florzinha para ficar 3D. Olha lá. Desse jeito aqui, ó. Então, bora. Ó. Eu quero ela assim, tá vendo? Agora, nós vamos colocar um brilho aqui, tá? Deixa aberta. Ó. Virei. Peguei. Coloquei, ó. Agora, vamos colocar essa florzinha aqui. Ah, Lili, mas como que faz essa florzinha, tá? Olha aqui, ó. Eu já deixei algumas prontas, tá vendo? E vou mostrar para vocês. Pode ser feito com cola de silicone. Porém, eu fiz com cola quente, ó. Eu vou pegar uma dessas pétalas, tá? Tá vendo, ó. Vou passar cola quente e vou unir em outra pétala. De outra cor, tá? Depois que eu faço essa união aqui, ó. Eu, tá vendo, ó. Uma só. Eu abro desse jeito aqui, ó. Olha lá. Ela vai ficar assim. Aí, eu passo um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui, tá? Aí, vou pegar a branca. E vou fazer isso aqui, ó. Tá? Olha lá. Feito isso, eu seguro. Tá vendo como eu encaixo aqui no meu dedo, ó. E vou abrir assim. Olha lá. Tá? Para a cola não descer. E ela ficar desse jeito que tá aqui. Pronta para ser aplicada. Tá? Pegaram? Fácil, né? Ó. Agora, eu vou colocar ela aqui. Tá vendo? Aí, eu coloco as cores para cima de encontro com a branca, lá. Prontinho, ó. Não tem mistério, gente. Se aqui não pegou cola, você coloca uma gotinha que vai pegar, tá? Olha lá. Ok. Agora, vamos fazer o outro. Agora, vamos fazer o outro para vocês pegarem legal. Vamos lá? Então, ó. Eu vou pegar aqui. Vou passar um tiquinho de cola. Tem que ser o máximo na pontinha. Aqui, agora eu esbarrei mais, tá? Ó. Só que é só fazer isso aqui. Olha lá. Biquinho com biquinho. Aí, eu pego, abro assim, ó. Ó. Vou pegar agora o azul. Vou passar um tiquinho aqui. Tiquinho aqui, ó. Tá? Agora, vamos lá, ó. Fiz isso. Vou colocar de novo. Olha lá. No encaixe do dedo. Para poder abrir enquanto está secando, ó. Pronto, gente. Tá? Olha lá. Aí, vai ficar linda desse jeito, ó. Mais lindo se o telefone focasse, né? Ô, bênção. Vamos lá. Agora, eu vou colocar aqui, tá? Deixa eu ver se a altura tá legal. Eu vou colocar mais umzinho aqui. Mais um gominho de três, tá? Ó o barulho. Ó. Prontinho. Ó. Prontinho. E você pode ir brincando, tá? Porque fica lindo. Essas cores aqui, eu amei. E aqui na pontinha, eu vou finalizar com um de outra cor, tá? Vamos lá, ó. Deixa eu segurar aqui para colocar. Tá? Então, ó. Prontinho. Fazendo ela ficar 3D. Ó, agora nós vamos colocar cola, tá? Em todas aqui, ó. Para colocar o brilho, tá? Ó. Eu vou ir aplicando agora em todos. Então, vamos lá. Ó. Ó. Prontinho, ó, finalizei. E olha que coisa linda, gente, que ficou, olha isso, maravilhosas, tá? Tá aqui, ó, mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês façam, que vocês vendam muito, mas muito mesmo, gente. Isso aqui é uma ótima pedida, né? Pra aniversário, até pro dia a dia. Tá lindo, tá bem princesa mesmo. Então, ó, qual a mensagem que eu deixo hoje pra você, tá? Deus, ele é Deus de abrir porta onde não tem parede. Hoje eu ouvi muito esse louvor, muito. Mas pra Deus abrir porta onde não tem parede, ele precisa ser prioridade na sua vida. E você precisa ter intimidade com ele. E intimidade nós só temos buscando. Intimidade nós só temos orando. Intimidade nós só temos confiando e esperando. E é isso que eu digo pra vocês. Deus abre porta onde não tem parede. Mas pra isso, ele precisa estar no deserto com você, tá? Um beijo. Aliás, sempre estar no deserto conosco. Nós que precisamos senti-lo no deserto conosco. Então, ó, um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com a presença dele, tá? Com a certeza que ele é Deus, tá? Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima dica. E aí